Eu que mando aqui nesse morro, se cheguei na sua frente já passa o relógio Os policiais me vê, mas não se mexer, porque sabe se mexer eles vão ver Menininha vai passando esse bolo, é pra festa do meu pai, não faz isso seu moço Não tô nem aí bebê, eu só quero comer, e agora o que eu vou fazer? Minha filha, cadê o bolo que eu te pedir? Me perdoa que um cara roubou de mim Como é que é? Isso é verdade, só pode ser sacanagem, ô Peter Parque vem ouvir isso aqui Tava na esquina, já ia virar, foi quando ele veio para me roubar Já tô irritado com esse cara, afogado, filha, entra, nós já volta, ele vamos pegar Ai que gostoso, isso tá muito bom, vem seu ladrãozinho, devolve esse bolo Ele sumiu vendo nada, apareceu atrás de nós e bateu o nosso cabeção Eu que mando aqui nesse morro, uma véia passando já roubei sua bengala Ela caiu não sei porquê, hahaha meu Deus, isso foi muito engraçado de ver Cadê aquele ladrão? Ele foi pra onde? Ele bateu nossa cabeça e acho que correu pra lá Tamo indo ladrão, cê vai tomar um sacode, mexeu com o casal miranha e a gente vai te pegar Ninguém rouba no nosso morro, fomos na casa do Thor Ô Thor, ajuda a gente e o ladrão pegar O martelo põe nesse banco, agora fica de olho Que daqui a pouco o ladrãozinho vem pegar Que martelo lindo é aquele que roubou minha atenção Acho que ninguém tá vendo, vou roubar ele rapidão Mas o que tá acontecendo, ele é muito pesadão Agora você tá preso, nós te avisamos, ladrão Filha, cadê o bolo que eu te pedi? Me perdoa que um cara roubou de mim Como é que é? Isso é verdade, só pode ser sacanagem Júpiter Park, vem ouvir isso aqui É o que? Tava na esquina, já ia virar Já ia virar Foi quando ele veio para mim